Boa aí rapaziada, boa aí rapaziada! Hoje tem gol ou não tem gol? Hoje tem gol ou não tem gol? Vocês pensavam que levaram onde vencerá A nossa turma é de fato e é querida A nossa turma é de fato e é querida Mas a verdade deixa a saudade dentro do campo Não há limite nos estragamos todos com sinceridade Música 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 Nossa senhora, cheguei minha filha Quem fez gol hoje, Mariana? O Bahama